Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. Uma das instituições mais antigas do país, o Banco do Brasil tem mais de 200 anos de história e se confunde com o próprio desenvolvimento econômico brasileiro. A instituição é a principal financiadora da agricultura e pecuária nacionais, respondendo por mais de 50% do crédito rural do sistema financeiro. E o Banco também tem atuação em outras áreas. E quem vai conversar um pouco com a gente sobre tudo isso é o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, convidado desta edição do Brasil em Pauta. Boa noite, presidente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do programa. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores do Brasil em Pauta. É um prazer enorme estar com vocês aqui para falar um pouquinho sobre o Banco do Brasil, o que nós estamos fazendo para ajudar essa economia brasileira para cada vez mais gerarmos emprego e renda nesse país. Prazer é todo nosso, presidente. O senhor, que é um servidor de carreira do Banco do Brasil, essa instituição de mais de 200 anos, depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Mas para começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir para o senhor fazer aí um balanço desse período de um ano, pouco mais de um ano, que o senhor está à frente do BB. Obrigado, Roberto. Vamos falar sobre o Banco do Brasil. Eu tenho que falar um pouquinho sobre os meus 34 anos de Banco do Brasil. Aliás, eu costumo dizer que são 54 anos, porque os 20 primeiros anos foram como filho de funcionários do Banco do Brasil, respirando aquela cultura do banco, conversando com o meu pai sobre a transformação do Banco do Brasil no cenário econômico brasileiro, quer dizer, levando o desenvolvimento para todo esse país e acompanhando o meu pai na sua carreira como gerente no interior do Brasil. Quer dizer, a gente acaba aprendendo, antes de ingressar no Banco do Brasil, quais são os grandes valores dessa companhia. E entrei, sou com 34 anos de Banco do Brasil, e acredito que a minha nomeação foi uma deferência aos próprios 90 mil funcionários, quer dizer, prestigiar alguém em prata da casa como presidente do Banco do Brasil. Foi bacana demais. Eu acredito que o presidente, ao escolher um funcionário, ele, de alguma forma, fez uma deferência ao corpo de funcionários. Bom, minha nomeação, ingressei em 1º de abril do ano passado e, dali para frente, escolhi a diretoria do banco e estabelecemos como diretrizes estratégicas da empresa 10 grandes objetivos. O primeiro deles, muito simples, é que a gente foque realmente naquelas linhas onde o Banco do Brasil sempre foi protagonista ao longo dos anos. Naturalmente, a gente está falando do agronegócio, de apoio às micro e pequenas empresas desse país, comércio exterior, por exemplo. Um outro grande objetivo que também foi estabelecido pela administração foi a transformação digital. Nós precisamos acelerar cada vez mais esse processo. O Banco do Brasil já tem o melhor app no mercado, mas quando a gente fala em transformação digital, Roberto, nós estamos falando de muitas coisas dentro de uma companhia do porte do Banco do Brasil. Digitização de processo, nós estamos falando de melhoria de todo o arcabouço tecnológico da empresa para que a gente possa prestar cada vez mais um serviço de qualidade à população brasileira. E, entre outras coisas também, parcerias estratégicas, política de investimento e desinvestimento dentro do banco, crescimento em negócios rentáveis, enfim, uma série de mecanismos que nós colocamos no âmbito da pauta estratégica do Banco do Brasil para que a gente pudesse alavancar os negócios cada vez mais, fazer com que essa empresa seja cada vez mais rentável, sempre prestando satisfação aos seus acionistas. E lembrando, um grande slogan, Roberto, que nós passamos a utilizar dentro do Banco do Brasil é o seguinte, o Banco do Brasil vive uma espécie de dualismo. O Banco do Brasil é de mercado porque tem ações em bolsas, ou seja, o governo federal tem 50,01% do Banco do Brasil, os outros 49,99% estão em bolsa de valores, na mão de acionistas. E a ideia é que o Banco do Brasil cumpra exatamente os preceitos que estão lá divulgados por uma empresa que tem capital aberto em bolsa. Então, nós temos um guidance, quer dizer, um guia que nos orienta, e a gente presta conta aos nossos acionistas em relação ao resultado, em relação à perspectiva de inadimplência, em relação à despesa administrativa, enfim. O Banco é de mercado e tem que seguir esses indicadores que são, vamos dizer assim, as peças-chave que nos orientam no dia a dia em relação a buscar o melhor resultado para o nosso acionista através de dividendos. Tem que buscar um equilíbrio, né? Buscar um equilíbrio. Do outro lado, Roberto, nós temos o governo federal com 50,01%. Enfim, nós temos o Banco é de mercado e é do Brasil. Quer dizer, eu vejo cada brasileiro como um acionista desse banco. Então, a gente presta conta para o governo federal em função de termos aí o controle na mão do governo federal com 50,01% e prestamos também aos nossos acionistas privados que, de alguma forma, a gente busca aí uma situação de equilíbrio entre essas duas variáveis para estarmos prestando conta o tempo todo. Exato, é isso mesmo. O senhor falou aí de uma deferência quando foi feita a escolha do seu nome. E, é claro, além da sua capacitação, da sua experiência, tem também a importância do seu perfil social. Eu lhe pergunto, o senhor trouxe isso para a gestão do banco, né? Vamos pensar, por exemplo, nas iniciativas voltadas às micro e pequenas empresas, né? Como é o caso do Pronamp, um programa que foi criado em 2020 para apoiar os micro e pequenos empresários durante a pandemia. Em 2021, ele ganhou o status de um programa permanente, não é? No primeiro ano, emprestou 37 bilhões e meio de reais. A gente pode deduzir aí, presidente, que há um amadurecimento da sociedade sobre a importância de se valorizar o social também? Exatamente, Roberto. Esse meu perfil também foi importante para que a gente pudesse levar o Banco do Brasil para retribuir à sociedade um pouco daquilo que ele acaba angariando em relação aos seus lucros. projetos, nós fizemos uma série de iniciativas, o foco do Banco do Brasil para apoio e suporte às micro e pequenas empresas brasileiras foi muito importante. O Pronamp é um dos programas brasileiros que mais incentivou a manutenção do emprego. A gente costuma dizer que os nossos empréstimos no âmbito do Pronamp, que somaram mais de 15 bilhões de reais, salvaram pelo menos 3 milhões de empregos no Brasil. E você sabe, Roberto, que as micro e pequenas empresas brasileiras são responsáveis por mais de 50% das carteiras de trabalhos formais, dos empregos formais brasileiros. Então, é muito importante o apoio e o foco nas micro e pequenas empresas brasileiras para que a gente possa continuar gerando emprego e renda nesse país. E nessa linha também, a gente pode mencionar o Caravana Brasil para Elas, que oferece capacitação, custos profissionalizantes para mulheres e empreendedoras. O Banco do Brasil também está nessa ação, não é? Isso mesmo, Roberto. Além de várias outras linhas que nós fomentamos para apoiar o negócio no Brasil, nós criamos duas grandes iniciativas que estão muito unidas hoje. A primeira delas é a Carreta Agro. São cinco carretas que se adaptam no formato de agência bancária ou no formato de uma sala de aula, que permitem que a gente cruze esse país de norte a sul. São cerca de 300 municípios que serão cobertos com pequenas feiras de agronegócio. E nós aproveitamos essa onda do Brasil para elas e criamos o BB para elas. E a Carreta abraçou isso também. A ideia é formar entre pequenos agricultores e pequenas empreendedoras, mulheres, em torno de 50 mil novos treinamentos que serão gerados para esse público-alvo. Então, a nossa ideia é retribuir um pouquinho à sociedade aquilo que, de alguma forma, a gente vem recebendo. Além disso, a Fundação Banco do Brasil, criada lá na década de 80, também exerce um papel fenomenal nessa questão, apoiando com vários programas sociais. Por exemplo, ano passado, nós criamos o Brasileiros pelo Brasil. Foram mais de um milhão de famílias atendidas com cestas de alimentos produzidos localmente. A nossa ideia, inclusive, foi fazer com que a economia local pudesse se desenvolver, pudesse também ter a retribuição desse movimento, fazendo com que os pequenos agricultores daquela região produzissem aquela cesta básica e ela fosse distribuída na própria região, gerando emprego e renda localmente. Então, a Fundação, que opera desde 1985, vem fazendo um excelente trabalho na área social e esse programa Brasileiros pelo Brasil, ele se destaca em relação a esse tema. O outro programa, o Wi-Fi Brasil, de levar junto com o Ministério das Comunicações, o Wi-Fi às pequenas comunidades brasileiras. Nós nos engajamos fortemente. O ministro Fábio Faria tem uma meta de 5 mil pequenos municípios do Brasil, são regiões. E nós entramos com 1.250 financiando junto com o Sebrae, um projeto que leva o Wi-Fi a essas pequenas comunidades. E já que o senhor está falando de Wi-Fi, estamos falando aí de tecnologia, o senhor mesmo mencionou a transformação digital. Na verdade, essa é uma diretriz que permeia, que atravessa o governo de ponta a ponta. O senhor já deu aí uma ideia, mas um pouquinho em detalhes, como que o Banco do Brasil vem colocando em prática essa digitalização? Perfeito, Roberto. Nós temos 78,9 milhões de clientes, o Banco do Brasil. Desses, em torno de 22 milhões de clientes são de perfil digital. Claro que um negócio sendo realizado no formato digital, ele é mais eficiente, mais econômico para as instituições. E além disso, Roberto, nós temos uma série de fintechs e instituições de pagamentos, as famosas IPs, concorrendo nesse mercado. São centenas delas que, em função dessa abertura de mercado que o próprio Banco Central promoveu, vão fazer com que o crédito, vão fazer com cartão de crédito e produtos e serviços bancários sejam mais acessíveis por toda a população brasileira. Por esse lado, é muito positivo. Por outro lado, exige que as organizações do porte da nossa, como o Banco do Brasil, aí talvez de todos os grandes bancos brasileiros, Bradesco, Itaú, Santander, enfim, que a gente também faça uma transformação interna para prover a esses novos usuários ou novos correntistas, principalmente a população jovem, acesso de uma forma amigável às transações e que a gente consiga rapidamente estabelecer uma linha de comunicação com esse novo consumidor que surgiu no mercado e que vai, de alguma forma, fazer negócios daqui para frente de uma forma totalmente digital, com menos intervenção humana. Mas, enfim, o fato de termos novos entrantes no mercado está estimulando as grandes instituições também a se prepararem e essa transformação digital no Banco do Brasil já se iniciou já há algum tempo. O que nós vamos fazer é acelerar esse processo. Ótimo, a conversa está muito boa, presidente. Já, já a gente continua, né? Mas agora a gente vai fazer aí um breve intervalo e depois a gente volta, então, com essa conversa altamente esclarecedora para toda a sociedade brasileira, aqui com o presidente do Banco do Brasil, Falso Ribeiro. Não saia daí, hein? Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado do programa é o presidente do Banco do Brasil, Falso Ribeiro. Presidente, falamos bastante aí das ações e programas sociais. Vamos falar um pouquinho do outro lado também do banco, falando aqui de lucro. No primeiro trimestre deste ano, o lucro do Banco do Brasil foi de 6,6 bilhões de reais, ou seja, 34% superior ao primeiro trimestre de 2021. E mais ainda, né? 11,5% superior ao do trimestre imediatamente anterior, que é o quarto trimestre do ano passado. Como é que o senhor explica esses resultados aí? Quais os fatores que influenciaram? Estamos vivendo, Roberto, uma fase muito boa dentro do Banco do Brasil. Eu acho que nós conseguimos, nessa gestão, resgatar um pouquinho do sentimento de pertencimento à organização. Eu, particularmente, tenho percorrido as agências do Banco do Brasil para tentar levantar esse tema com eles, para fazer com que eles se sintam, realmente, que pertence a uma organização de sucesso, uma organização que tem um renome nacional e internacional, que é reconhecido pela sociedade, enfim, que realmente presta um serviço de excelência à população brasileira, há 213 anos, indo para 214 agora, dia 12 de outubro. Realmente, tivemos cinco recordes sucessivos. Eu coloco muito na conta desse resgate do sentimento de pertencimento, quer dizer, os funcionários empolgados produzem mais. E o resultado do banco, ele foi, de alguma forma, alavancado em função do crescimento da carteira de crédito. Nossa carteira de crédito cresceu. Do outro lado, nós tivemos uma margem financeira também crescente, quer dizer, trabalhamos com linhas que também geram um pouco mais de margem financeira para o Banco do Brasil. Do lado das despesas, se mantiveram controladas, inclusive, o crescimento abaixo das taxas de inflação. E a inadimplência do Banco do Brasil realmente marcou um gol de placa em índices muito bons, bem menores comparativamente com os pares privados. Enquanto a nossa inadimplência, em março, se mostrou muito controlada, em torno de 1,90, os bancos privados estavam em 2,90, 3,90, enfim. Isso é fruto de uma ação específica do Banco do Brasil? Isso é fruto de um trabalho, de muito esforço do Banco do Brasil para ter do seu portfólio empresas com uma melhor classificação de rating, com melhor capacidade de pagamento. Os nossos modelos de crédito são muito sofisticados e foram evoluindo bastante ao longo dos últimos anos. Enfim, nós temos uma metodologia que hoje, toda vez que aparece uma situação que pode afetar a economia brasileira e talvez um início de inadimplência no mercado, os modelos mais conservadores como o nosso, de alguma forma, nesse momento, trazem uma série de benefícios, que é o índice de inadimplência, é efetivamente bem controlado e aí, dentro dos padrões normais, isso é muito positivo para o resultado. Influencia positivamente. Influencia positivamente. Agora a gente retoma aí um assunto que o senhor Nuter já passou aqui levemente, que é a atuação do Banco do Brasil no financiamento da agricultura e da pecuária nacionais. É algo que destaca muito o papel do Banco do Brasil. Por exemplo, o BB responde por mais de 50% do crédito desse setor no país, né? E dos 145 bilhões previstos para serem prestados na atual safra, né? 2021 e 2022, qual que é o balanço até agora de aplicação desse recurso? Se você pegar o histórico do Banco do Brasil em relação à agricultura, isso remonta a 1.800 e alguma coisa. Onde nós financiamos as primeiras safras brasileiras de café e cana-de-açúcar. Enfim, o banco tem uma larga experiência. Em 1937, por exemplo, criamos a primeira carteira rural. O manual de crédito rural nasceu dentro do Banco do Brasil em 1954, 1955. Enfim, nós temos realmente um know-how muito grande em relação ao tema agronegócio. Nós tínhamos uma expectativa de uma carteira em torno de 250 bi até o final da safra. Nós já superamos esse valor em 254, posição em março, e crescendo. A posição até junho provavelmente deve ser um pouco maior do que isso. Em relação à safra 21 e 22, a programação inicial era de 145 bilhões, dos quais praticamente todo esse valor já foi empregado na safra agrícola 21 e 22 por parte do Banco do Brasil. Quer dizer, o Brasil muito forte. O homem do campo reconhece o valor do banco. O homem do campo muito forte, produzindo, gerando as commodities brasileiras. E as commodities brasileiras gerando um efeito positivo sobre a balança comercial brasileira. A última conversa que tive com o Roberto Campos, ele me informou que o efeito da elevação das commodities na nossa balança comercial era em torno de 30 bilhões de dólares por mês. Isso é muito positivo para esse país, traz, de alguma forma, esse superávit aí para todos nós. E melhor ainda, produz emprego e renda no campo. É verdade. E daqui a pouco já começa a safra 2022, 23. O banco já tem um planejamento, o senhor pode antecipar alguma coisa aí? A gente vem conversando muito com o governo federal, principalmente no Ministério da Agricultura e no Ministério da Economia, com a previsão do incremento da nossa safra, pelo menos entre 20% a 30%. Então nós estamos falando entre 175 bi a 190 bilhões que devem ser empregados pelo Banco do Brasil na safra 22, 23. Isso equivale a uns 20% a mais do que... Entre 20% a 30% a mais. Essa é a nossa expectativa de colocar. A gente sabe que a inflação para o homem do campo, em alguns lugares, é até um pouco mais alta do que isso, mas a nossa ideia é pelo menos colocar por baixo esse valor entre 175 a 190 bilhões de reais para financiar a safra brasileira nesse período 22, 23. A gente sabe que o Brasil é muito importante em termos de geração de commodities, de alimentos para o mundo inteiro. E o importante também é saber que há uma demanda crescente cada vez mais no mercado internacional, por todos os estudos que têm chegado ao meu conhecimento. Se estima que a demanda por alimentos no mundo é crescente, pelo menos até 2030. Então o cenário é muito positivo para o homem do campo. O que a gente precisa é fazer chegar esse dinheiro no tempo adequado, porque a safra não espera. É verdade. Os recursos precisam chegar ao agricultor para que ele possa comprar sementes, os insumos agrícolas, os defensivos, enfim, os fertilizantes, para que ele possa plantar o mais rápido possível. E a gente garantia que vamos ter realmente uma safra de sucesso e que possamos, inclusive, superar aquele recorde pretendido pela ex-ministra Tereza Cristina, que sempre falava que queria que o Brasil superasse a barreira dos 300 milhões de toneladas de grãos. De grãos, é verdade. Então nós temos uma grande oportunidade esse ano. Se o recurso de fato chegar, eu tenho certeza que o Brasil continua sendo o celeiro do mundo em termos de produção de alimentos. Então, compromisso do banco, além de financiar a produção, também elevar mais informação, mais incentivo. Estou retomando a história da carreta agro, que associado, então, a disponibilizar o recurso na quantidade, no momento certo, tem todo esse trabalho junto ao produtor também. É isso aí, Roberto. O grande produtor rural, nós sabemos que ele tem toda a infraestrutura tecnológica para garantir a produção dos seus grãos. Nós estamos falando de fotos de satélite, nós estamos falando de drones, nós estamos falando de um assistente técnico residente, um agrônomo residente na sua propriedade, enfim, ele tem todos os recursos que são necessários para que ele possa garantir uma melhor eficiência na sua produção. Já o médio e o pequeno têm um pouco mais de dificuldade. Então, a nossa ideia é levar, junto com essa carreta que nós comentamos há pouco, também agrônomos do Banco do Brasil, da Embrapa e do Senar, para que a gente possa também levar para esse homem do campo conhecimento. Perfeito. Esse é o grande diferencial da carreta, é levar para esse homem do campo treinamento, nas melhores práticas ASG, que nós temos no mercado, por exemplo, plantios sobre palha, quer dizer, a palha sendo um adubo natural para que a gente possa melhorar a eficiência na lavoura, enfim, e uma série de outros cursos e treinamentos para que o próprio pequeno agricultor possa também ter conhecimento de como ele pode fazer mais e rapidamente terem, vamos dizer assim, produções, recordes em suas propriedades. A ASG, esse compromisso com a sustentabilidade, tanto do ponto de vista ambiental, econômico, como da governança mesmo, é isso? Exatamente isso. Aproveitar esse momento, nós estamos vivendo num país que tem 66% do seu solo preservado, de alguma forma, desses 66%, 33% é de área indígena ou de parques nacionais, e os outros 33% estão na própria agricultura, em função do nosso Código Florestal, que é excepcional e já contribui significativamente para a preservação. Então, em algumas áreas do Brasil, nós temos 20% de obrigatoriedade de você manter a mata nativa, e em outros lugares, quanto mais se aproxima da região norte do país, esse número vai crescendo e pode chegar até 84%. Em média, no Brasil, nós temos 50% das propriedades exploradas para a questão da agricultura. Quer dizer, olha só que maravilha, isso dá 66% ao final de área preservada, e nós queremos juntar as questões do meio ambiente com essa questão da agricultura brasileira, utilizando as boas práticas ASG, para manter o homem do campo também informado sobre essas técnicas. E quem sabe a gente conseguir, no futuro, financiar a agricultura brasileira com esse selo verde de boas práticas que são utilizadas pelo agricultor brasileiro. Isso vai ser um grande desafio nosso ao longo dos próximos anos. Com certeza. Desafio é a palavra para a gente falar de uma instituição secular, que é o Banco do Brasil. Então, para encerrar, presidente, o nosso bate-papo aqui, quais são, na sua visão, os principais desafios do Banco do Brasil, não só para este, mas também para os próximos anos? Bom, Roberto, eu sempre costumo dizer que nós precisamos manter um relacionamento com os nossos clientes mais próximos, mais próximos do possível. A palavra proximidade é muito importante no nosso meio. Então, mantermos os nossos funcionários cada vez mais próximos dos nossos clientes, isso, de alguma forma, vai garantir que a gente vai prestar um serviço de qualidade aos nossos clientes. Por quê? Porque nós vamos entender a demanda deles. Claro, a questão da transformação digital é outro grande desafio e, para isso, a gente está investindo fortemente ao longo desse último ano. Criamos aí o que nós chamamos de marketplace dentro do próprio banco. Criamos um mecanismo de trazer grandes redes varejistas plugadas com o Banco do Brasil para que a gente pudesse oferecer os produtos e serviços que essas redes oferecem e o Banco do Brasil, de alguma forma, conectar isso com os nossos clientes. Olha que bacana. Gerando isso uma receita diferente, uma receita que antes não vinha para o Banco do Brasil através dessa conexão entre os nossos clientes e essas grandes redes. O que mais? A gente costuma dizer, Roberto, que nós queremos um banco para cada cliente. E o que isso significa para a gente? Um banco para cada cliente. Eu tenho aquele cliente que tem um perfil muito tecnológico, que só usa o Banco do Brasil por meio de canais eletrônicos ou digitais. Então, ele vai usar o Banco do Brasil na palma da sua mão, através do nosso app. Segundo, nós temos aquele cliente que gosta de usar os terminais eletrônicos. Prefere, não quer ir na rede física de agência, mas gosta de fazer um saque no banco 24 horas, gosta de fazer uma transação num terminal eletrônico do banco. Então, a gente precisa disponibilizar esses meios para todos e nos locais adequados. É verdade. E temos também aquele cliente tradicional, aquele senhor, aquela senhora que gosta de ir em uma agência, de tomar um café com o seu gerente, de conversar. Enfim, nós precisamos atender a todos eles. E esses clientes, o perfil, no final das contas, em relação a esses clientes, é que vai determinar o tamanho da nossa rede, que vai determinar o futuro do Banco do Brasil. Eu posso dizer uma coisa para você, Roberto. Cada vez mais, aquele bancário tradicional está desaparecendo, aquele que mexe com caixa, com dinheiro. E cada vez mais nós teremos aquele assessor financeiro. Então, o mundo bancário também se transforma, a assessoria financeira passa a ser uma questão chave. E nós estamos preparando os nossos funcionários com treinamentos para que eles possam assessorar financeiramente a vida de todos esses clientes. Perfeito, presidente. A conversa está ótima. Foi um prazer realmente recebê-lo aqui no programa. Espero que os nossos ouvintes estejam satisfeitos com as informações. É claro que não faltarão oportunidade para que a gente possa voltar ao programa e esclarecer mais pontos e falar um pouquinho sobre o futuro da indústria financeira, que eu acho que é espetacular. Será sempre bem-vindo. Nós conversamos aqui com o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou então baixe o TV Brasil Play. Muito obrigado pela sua companhia. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto